No vídeo de hoje eu venho compartilhar contigo todos os produtos que acabaram ou melhor, aqueles produtos que eu realmente utilizei até o fim então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e vamos lá então, saber quais foram esses produtos esses daqui são alguns produtos daqueles que vocês veem nos vídeos de comprinhas aqui do canal e eles não aparecem ao longo de muito tempo, né? eles apareceram lá no vídeo de comprinhas e parece que estão esquecidos não, eu estou utilizando eles, então agora é a hora que eu vou te contar um pouquinho mais sobre cada um deles, se funciona, se não funciona vamos começar pela parte, pela linha de desodorantes e aí eu tenho esse trio aqui, que eu tô colocando aqui no zoom pra ti da Nivea, que é dessa linha Del Milk e é gente, esse Beauty Elixir os três tem o mesmo nome de Beauty Elixir mas eles vão mudar as cores e as versões e aí eu vou te contar então sobre cada um deles esse daqui é o douradinho, tá? que é o toque seco ele é fantástico, sensacional o cheiro desse produto aqui desodorante é uma coisa muito pessoal então o que que acontece? eu gosto de utilizar eles, tá? gostei muito deles mas é claro que eu tenho o meu desodorante favorito então eu te digo assim dos três da Nivea quais são os três que eu investiria? nesse toque seco aqui que eu tô te mostrando deixa eu colocar ele de novo que é esse dourado depois eu investiria na verdade nos três, tá? gostei muito dos três mas os meus favoritos são o que eu vou te falar depois tem esse outro aqui que é o rosinha que é o sensitive temos também o azul que é esse aqui o fresh o fresh ele tem um cheiro assim mais masculino um cheiro mais cítrico é um cheiro bem bacana bem gostoso gostei muito tanto do fresh quanto desse dourado aqui que é o toque seco foram os meus dois assim que eu mais gostei mas eu investiria sim também no sensitive gostei muito desses desodorantes da Nivea de maneira geral bom, agora então vamos passar pra parte de desodorantes da Dove né porque a gente vocês devem saber que eu comprei dois desodorantes da Dove aí acho que foi no último mês inclusive que apareceram nos vídeos de comprinhas teve esse aqui gente que eu acho que é super lançamento assim que é o antibacteriano que eu não conhecia ele diz que elimina 99,9% das bactérias que cuida e protege ele contém creme hidratante na composição dele e teve também o Dove Clinical com máxima proteção que diz que tem 96 horas de proteção nesse aqui e nesse outro deixa eu colocar os dois aqui pra vocês verem e nesse outro aqui o antibacteriano 48 horas o que que acontece? este clinical aqui me sugeriram me disseram que ele seria melhor do que o Rexona Clinical que eu já vou aproveitar aqui que a gente tá falando sobre desodorantes e vou te falar que esse daqui gente é o meu desodorante da vida desde que eu descobri ele tanto naquele formato bastão quanto nesse formato aerosol é o meu favorito o que que acontece? o bastão gente por mais que eu ponha pouca coisa na minha roupa ali fica sempre produto então eu realmente não consigo gostar tanto do bastão quanto do aerosol tanto é que terminaram várias versões tá? vários tubinhos desse aqui é o que eu uso por mês realmente é esse Rexona Clinical e esse aqui que vai na minha bolsa que... ai olha aqui gente que coisa mais querida já vou voltar a falar do Dove tá? não esqueci a versão miniatura tá? então achei sensacional essa ideia e acho que de todos os desodorantes deveriam ter essa versão mini pra gente carregar na bolsa e principalmente nesse clima né nesse calorão aí que tá fazendo a gente precisa então esse aqui é o meu desodorante aí favorito Rexona Clinical pra que tu saiba sobre o antibacteriano o antibacteriano achei ok não é um desodorante assim que nossa como eu amei esse desodorante achei um desodorante ok não achei assim com uma super mega proteção e o Dove Clinical o Dove Clinical gente ele é muito cheiroso ele é muito gostoso mas eu faço comparativo ali na minha cabeça sabe? entre o Rexona Clinical e o Dove Clinical eu na minha opinião não troco o meu Rexona Clinical mas eu quero saber a tua opinião então já coloca pra mim aqui nos comentários se tu preferes o Dove Clinical se tu já utilizou os dois ou o Rexona Clinical eu quero muito saber porque pode ser uma coisa só da cabeça da gente então é bom a gente sempre trocar essas ideias pra finalizar então no setor de desodorantes tem esse aqui que é o Power Dry da Rexona também e digo pra vocês quando eu não tinha quando eu não conhecia o Rexona Clinical esse daqui era um dos desodorantes que eu mais gostava e também era um eu acho que era da Nivea que eu usava que era um Dry agora eu não sei dizer pra vocês mas eu vou tentar achar ele na farmácia e vou investir nele novamente pra mostrar pra vocês porque ele é sensacional ele é Rolon pra quem gosta de Rolon e eu trago então num outro vídeo pra mostrar pra vocês e esse aqui também tá esse aqui é um produto aí que eu invisto tranquilamente nele gosto demais e terminou também já que a gente tá falando em produtos assim que são desodorantes agora eu vou falar num produto que não é bem um desodorante mas é um shampoo a seco da Dove que é o Care One Day Two esse shampoo a seco aqui da Dove ele é uma questão assim de que ou tu ama ele ou tu detesta ele e aí vou colocar ele aqui no zoom pra que tu possas ver gente ele é assim ó ele vem muito pouco produto na embalagem e começa já por aí é um shampoo a seco cheiroso ele é bem cheiroso ele deixa o cabelo como é que eu vou explicar isso pra vocês tá o meu cabelo não precisa de shampoo a seco então quem sempre testa esses shampoos a seco aqui a minha mãe que testa eles e aí o que que ela me disse Joyce um tubo desse aqui pro meu cabelo que é extremamente oleoso tirar a oleosidade do couro cabeludo eu preciso de um tubo por vez ele cumpre a função dele cumpre mas daí gente tu não quer usar um tubo desse aqui por vez né a minha mãe ela investe nele várias vezes ela vai investindo por mês tanto que vocês podem ver aqui que aqui né eu peguei com ela dois desses produtos porque realmente assim pro cabelo dela que é extremamente oleoso se deu muito bem não ficou tão duro sabe porque tem produtos que ela usa que fica assim o negócio simplesmente fica horrível o cabelo dela porque ela tem cabelo fino e muito oleoso vai ficar bem a teu critério aí né o que que tu vai achar com relação a esse produto já vi muita gente falando mal dele já vi muita gente que gosta dele minha mãe gosta do produto mas ela acha que o custo benefício dele não compensa sabe existem outros produtos no mercado que compensa muito mais e que a gente pode falar também sobre eles a minha mãe gente ela ama testar shampoo a seco agora saímos lá dos desodorantes shampoo a seco e vamos passar então pra uma parte mega cheirosa ai gente já tinha mostrado esse produto aqui pra vocês reinvesti nele que é o love beauty and planet esse daqui é o manteiga de murumuru e rosas que é o sabonete líquido pra mãos e corpo ai gente isso aqui é coisa mais cheirosa do mundo além dele ter uma embalagem fantástica fenomenal eu já era apaixonada por ele mas daí eu tinha investido nesse outro aqui também inclusive quando eu reinvesti nesse aqui eu esqueci de mostrar pra vocês num vídeo de comprinhas tá mas enfim eu já tinha investido já tinha mostrado e por isso então ele não apareceu em outro vídeo e aí gente eu investi também comprei o love beauty and planet de óleo de coco e lang lang sabonete líquido pras mãos também esse daqui esse daqui é a dupla ai gente assim ó sinceramente eu não sei se eles vendem refil mas me dá muita dó de pôr essa embalagem fora é claro que eu vou colocando produtos dentro mas eu queria ter o mesmo produto pra colocar se tu sabe se tem pra vender os refis desses produtos aqui já me conta aqui nos comentários porque eu quero demais ai gente simplesmente assim sou apaixonada por esses cheiros por essas fragrâncias o meu favoritíssimo é esse aqui de manteiga de murumuru e rosas mas esse aqui também gente ele tem um lugar assim é muito muito especial na minha vida porque ele tem um cheiro fantástico experimentem esses produtos aqui e me contem e quem já usou outros produtos dessa linha também de cabelos me contem se vale a pena eu investir porque eu quero demais e eu fico naquela né será que funciona será que não funciona enfim já deixa aqui pra mim nos comentários se tu já utilizou esses produtos falando em sabonetes eu quero te mostrar esse produto que gente ai eu cada vez que eu vou no supermercado eu fico me ali me segurando pra não investir e eu invisto nesse aqui porque esse aqui assim eu te digo de todas as espumas de banho da Nivea pra mim essa daqui é a melhor delas eu tenho várias gente aliás eu acho que eu tenho todas eu tenho a de baunilha eu tenho a de framboesa eu tenho a de pepino eu gosto de todas mas esse daqui é o que não sai do teu corpo sabe aquele produto que tu passa que tu aplica ali aquela espuma de banho que fica aquele cheiro eu gosto quando fica o cheiro do sabonete em mim né esse daqui é fantástico ele é sensacional e é esse aqui é o Silk Mousse sabonete né uma espuma de banho fantástica é incrível gente vale muito 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 a pena e ó tristeza terminou de novo vou investir de novo vocês vão ver muito mais ele por aqui pra quem acompanha o canal gente inclusive eu já falei em vídeos de favoritos do mês no vídeo de favoritos do ano e eu preciso te mostrar porque se tu ainda não usou esse produto eu vou te convencer a tu comprar que é esse aqui e eu não ganho nada pra falar isso que é esse produto aqui da Dove inclusive eles tem essa nova versão eu inclusive achei esse aqui que estava guardado pra mostrar pra vocês que é a versão do sabonete líquido anti-estress com água micelar da Dove ai gente isso aqui é fantástico pra tomar banho e ele agora está então em nova versão e acabou a minha nova versão e a pessoa tá muito 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 chateada porque eu ainda não comprei mais uma reposição desse aqui e ele realmente ele é o meu favorito tanto que eu tenho os outros que eu mostrei pra vocês o antibacteriano e vários outros e ai gente eles estão ali no banheiro e eu não consigo terminar exatamente pelo fato porque eu vou lá e compro esse daí entre aquele e esse eu fico com esse tá? então já dei spoiler aí pra vocês que esse aqui realmente merece aí merece que tu vá que tu invista eu já disse pra vocês né ele parece que lava tudo assim ai coisa boa depois daquele dia cansado sabe? coisa bem boa tu é ele parece que te desestressa tomando dor outro produto gente que apareceu aqui num vídeo de comprinhas e que foram vocês que me convenceram a testar esse produto ai que coisa mais cheirosa shampoo ritual de crescimento com equinácea e chá branco se cresceu o meu cabelo eu não sei te dizer se cresceu o meu cabelo eu só sei te dizer que eu usei todo esse produto aqui que ele é fantástico o cheiro dele que eu amei ele no meu cabelo eu amei a textura eu sou bem chata pra shampoo tá? eu sou bem chata pra shampoo eu acho assim que shampoo normalmente deixa meu cabelo que são umas espigas de milho ou então eles deixam muito desmaiado aí não fica com volume que eu gosto esse aqui eu achei incrível maravilhoso deixou meu cabelo bonito deixou meu cabelo viçoso eu amei amei a fragrância e ai gente parece assim a composição tá? a combinação daquele Dove micelar com esse Dove aqui eu acho que a Dove deveria me patrocinar realmente pra eu falar dos produtos deles porque eu simplesmente amo eu amo os produtos assim esses tudo que eu testo sabe? pra cabelo enfim inclusive tô testando o condicionador da Dove da Pantene e trago então num próximo vídeo aí de produtos que eu usei ou se vocês quiserem num produto pra cabelos mesmo né a gente pode fazer um vídeo só de cabelo uma dupla gente que terminou mas que demorou pra terminar aliás um trio tá? porque eu usei separado também os condicionadores pequenininhos aqui da linha Alce da Mega Moist ai gente o que que acontece esse daqui era o meu shampoo favorito da vida eu não sei se eles mudaram o produto que contém aqui dentro mas simplesmente eu posso te dizer o seguinte esse produto aqui gente eu não sei se é ele não pode ser usado todos os dias não sei não sei dizer pra vocês mas eu não estou conseguindo mais usar diariamente esse shampoo da Alce o condicionador não o condicionador é fantástico é sensacional indico pra vocês que é comprar um condicionador incrível assim que principalmente nessa época de praia sabe que a gente tá ali muito no mar no cloro ele simplesmente deixa o meu cabelo fantástico esse condicionador mas o shampoo gente parece que eu não sei como eu falei parece que mudou a composição e que deixa o meu cabelo meio espigado se eu uso demais sabe então tô observando isso e venho contar pra vocês isso aqui é só pra apagar a língua pra todas as minhas seguidoras que dizem pra mim que esse daqui nunca foi nem de perto né ou melhor nem de longe o shampoo favorito delas então olha gente parece que vocês também entram aqui na minha mente né e está acontecendo isso não estou amando mais ele da forma que eu amava mas a gente volta então eu volto pra contar mais pra vocês agora eu vou passando então pra outros produtos eu tô pegando tudo aleatório aqui tá que sempre que acaba eu compro mais que é o meu algodão quadrado dessa marca parent's choice mas eu já vi que tem também da panvel tem de outras marcas inclusive eu não comprei mais né desses aqui porque eu não estou encontrando e esse aqui acabou essa semana e eu tô bem triste bem chateada porque eu não estou conseguindo achar isso aqui gente é sensacional é um algodãozão quadrado assim é exatamente desse tamanho aqui ó que eu vou mostrar pra vocês deixa eu colocar aqui no zoom ele é o algodão exatamente desse tamanho aqui e ele faz aí a função pra tudo né pra demaquilar pra colocar de repente água micelar se tu quiseres demaquilar teu rosto ou se tu quiseres só tirar a poluição enfim ele é fantástico ele é incrível mesmo e eu adoro e super te indico tá esse tipo de produto aqui ele vem com 50 unidades dura mais de um mês eu amo usar esse produto vou mostrar pra vocês dois pós que eu amo de paixão um deles é o polvilho antisséptico granado e esse produto aqui gente acho que o joni que terminou com ele inteiro que é esse enorme desse pote esse aqui tem 200 gramas de produto é bem grande mesmo e podem ver como é grande que esse daqui da tênis pé baruel é 60 gramas porque que eu gosto desses potinhos pequenininhos aqui deixa eu colocar os dois aqui esse aqui o tênis pé e esse aqui o da granado por que gente porque esses daqui são muito práticos é isso tu precisa levar dentro de uma bolsa dentro de uma necessaire assim pra rua ou se tu precisa ter um produto menorzinho tu queres experimentar um produto eu gosto muito de comprar produtos assim pequenos adoro realmente e gosto de investir esse aqui tem um cheirinho canforado maravilhoso eu prefiro inclusive esse verde do que o azul o Jorlin gosta dos dois mas eu prefiro esse aqui o verde e também amo o meu rosa eu já mostrei pra vocês acho que num vídeo de favoritos do ano eu mostrei pra vocês o meu rosa que ele é específico assim né pra mulheres e eu adoro realmente aquela fragrância é mais do que essas o polvilho antisséptico granado gente pra quem não conhece esse produto eu acho meio difícil né vocês não conhecerem esse produto gente ele serve pra tudo tu tá ali com alguma coceira enfim ali por exemplo virilhas tu passa ele ele é fantástico ele previne do chulé nossa é muita muita coisa tá ele faz muita coisa pra gente então esse produto aqui é um produto que termina aqui em casa e a gente já repõe outro produto que é da granado também que o Jorlin tem amado inclusive gente ele está testando e já testou na verdade né só que ele não terminou ainda que é o sabonete de enxofre da granado ele me disse que é maravilhoso mas esse aqui ele sempre fala pra mim ah já disse esse aqui tem que comprar de novo que é o sabonete antisséptico da granado ele é o mesmo o mesmo formato a mesma cor tudo do pó antisséptico da granado pra quem tem pele com acne ele é incrível ele é um sabonete ó antisséptico ele tem ação antibacteriana elimina 99,9% das bactérias ele também tem enxofre na fórmula então pra quem não sabia disso ele também contém enxofre na fórmula ele controla a oleosidade e a acne e esse aqui é um dos sabonetes favoritos aí que o Jorlin gosta de utilizar principalmente no corpo ele ama usar este produto águas micelares e eu vou dizer que sim ó fica até o final porque tem tudo isso aqui ó tudo isso aqui pra eu te contar sobre produtos aí que vocês me perguntam pro rosto então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai amar temos duas águas micelares aqui que não estão assim totalmente terminadas mas eu trouxe elas porque a gente já termina com elas agora nesses próximos aí cinco dias enfim a gente já vai terminar com elas e inclusive eu deixo tá um pouquinho porque às vezes eu preciso comparar uma com a outra então considerem como se elas estivessem terminadas elas só não estão porque eu guardei a água micelar da Garnier de dois formatos né de dois modelos uma é a tudo em um que limpa demaquila hidrata suaviza com toque limpo e essa outra aqui que é a anti-oleosidade então uma é tudo em um e a outra é a anti-oleosidade com efeito mate com vitamina C na composição e aí não preciso nem dizer pra vocês né que a favorita do Jony é essa daqui e ela realmente gente é uma água micelar incrível sensacional pra quem tem pele extremamente oleosa vocês vão amar inclusive o Jony gosta de remover o protetor solar sempre protetor solar aquela oleosidade excessiva que fica no rosto dele com um algodãozinho quadrado e com esta água micelar agora já pra minha pele eu sou simplesmente encantada nessa água micelar aqui da Garnier pra mim ela funcionou muito bem ela é uma água micelar que durou muito muito, muito, muito muito mesmo é claro gente que eu utilizo outras águas micelares também eu utilizo a da Neutrodina eu utilizo a da L'Oreal mas essa daqui sabe aquela coisa que tu deixa ali no banheiro e qual delas tu vai usar já pega essa aqui é assim que funcionou tanto comigo quanto com o Jony porque a gente tem a água micelar as outras efeito mate e ele estava utilizando as outras junto mas ele sempre me dizia nossa a da Garnier parece que limpa um pouquinho mais do que as outras inclusive se vocês quiserem antes que termine essas águas micelares um comparativo delas já nos peçam aqui nos comentários que a gente conta um pouquinho pra vocês qual é a diferença de uma pra outra qual é a sensação no rosto que eu acho que é o mais aí o que mais a gente quer saber quero mostrar pra vocês gente que eu mostrei todos os sabonetes da Dove né e esqueci de mostrar que eu tenho um em barra também tá que terminou um em barra e ele veio também nessa nova versão nessa nova embalagem e é o Dove micelar então assim se tu tem receio de investir naquele outro porque ele custa quase 10 reais investe nesse daqui que é bem baratinho ele é sensacional ai gente ele é incrível a caixinha dele fica com o cheirinho dele eu amo esse produto se eu fosse escolher somente um sabonete pra mim eu escolheria com toda certeza esse aqui tanto líquido quanto em barra é claro que eu gosto mais do líquido mas esse aqui assim a gente ai eu não sei eu acho que ele dura mais até pra mim o em barra ai eu amo eu amo e recomendo demais deixa eu colocar ele mais uma vez aqui no zoom pra que tu possas ver ele de pertinho pra finalizar então essa linha aí de sabonetes eu quero te mostrar um sabonete íntimo que eu mostrei aqui pra vocês quando eu comprei que foi esse sabonete íntimo da Nivea ai gente que cheiro maravilhoso que tem isso aqui ele é incrível ele é fantástico eu sei que tem muita gente que não gosta de usar sabonete íntimo né mas eu adoro ter um sabonete íntimo e esse aqui é essa versão ó cor de rosa o suave eu gostei demais desse produto e realmente assim vou reinvestir com toda certeza estou testando outros por isso não vou reinvestir agora mas esse aqui também é um produto aí que eu recomendo ele ele tem extrato de camomila ele tem pantenol né que é pra vitamina B5 na composição dele ai ele limpa gentilmente mesmo ele diz aqui que limpa gentilmente ele realmente limpa gentilmente é bom demais esse sabonete eu super recomendo ele terminou e digo pra vocês ele tava assim no banheiro ele chegava tá assim sabe virado ao contrário pra ver se podia sair um pouquinho mais dele mas não saia então ele veio pro vídeo de acabados de sabonete facial agora ai gente que tristeza terminou o meu Biore esse Biore Skincare Facial Wash que é o meu sabonete de limpeza facial da Biore ai meu Deus do céu esse daqui é um dos meus sabonetes faciais favoritos ele é específico pra pele normal a mista ele é uma espuma de limpeza ele é fantástico ele é incrível inclusive já fiz comparativo desse produto aqui com o da Dove é só tu clicar aqui pra conferir agora chegou a melhor parte do vídeo que são os produtos faciais e ai eu quero te mostrar os meus dois produtos favoritos meus cremes faciais com óleo de rosa mosqueta na composição são incríveis são fantásticos os dois terminaram tanto da Rose Formel que ele terminou deixa eu mostrar aqui no zoom não tem mais nada dele nada 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 nem pra contar a história desse produto aqui que é o creme gel iluminador noturno de rosa mosqueta da Rose Formel ele é incrível ele é sensacional pra quem tem uma pele madura pra quem tem uma pele mais seca mais ressecada ou pra quem tem uma pele oleosa mas que gosta de hidratação mesmo sabe de maior hidratação principalmente pra rotina de skincare noturna esse produto aqui é fantástico e esse aqui gente que eu tenho falado muito nele né atualmente o coquechi ele terminou que é o creme facial pele de porcelana da coquechi esse produto aqui também terminou esta semana o milagre do arroz e é claro né que vocês sabem que eu já tenho outros aqui pra continuar utilizando eles estou utilizando teremos mais novidades sobre esse produto ali depois a gente fala sobre isso em outros vídeos terminou também o hidratante facial com ácido glicólico da Nidys esse produto aqui também tem vídeo sobre ele vou deixando linkado aqui pra vocês os vídeos sobre os produtos esse produto aqui também é incrível tá eu gostei muito ele faz uma esfoliação assim muito gentil na pele gostei demais de utilizar esse produto assistam o vídeo pra saber um pouquinho mais sobre ele e assim eu guardei tudo aqui pra mostrar pra vocês caixinha e tudo porque realmente ele é um produto que vale muito a pena ele custa R$36,90 eu não sei dizer sempre os produtos os valores dos produtos pra vocês mas eu sei que esse aqui é bem interessante e tem pra vender na rede droga raia drogazim pra quem sempre me pergunta sobre um produto pré-maquiagem qual é o teu pré-maquiagem gente eu amo esse produto aqui eu amo 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 e podem ver os meus estão tudo virados estão tudo uns cacos e esse aqui terminou outro potinho e eu sempre guardo isso aqui não me questionem porque eu guardo esse daqui terminou eu acho que já faz uns dois meses que terminou esse outro por isso que ele já tá assim horrível que é o creme nívea nutritivo ele é o meu pré-maquiagem assim favorito ele deixa um blur bonito na pele ele já serve pra mim como um primer então ele realmente é sensacional meus olhos de rosa mosqueta né terminaram também terminou dois vidrinhos aqui da epilê da rugol e é claro que os da rosiforme a gente demora um pouquinho mais porque eu não estou utilizando nesses nesses potinhos aqui eu estou utilizando aquele que é o conta gotas sabe que vem bem mais produtos mas ele já está ali mais do que na metade e aí quero mostrar pra vocês então pra finalizar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês todas as pomadas que nós utilizamos durante esse mês e que são assim gente ai são incríveis são maravilhosas e eu amo todas elas que eu quero mostrar pra vocês então que são B pantol derma toque seco oil free e a gente terminou esse produto e esse produto aqui assim ó ele terminou mas eu já tenho outro esse daqui terminaram três bisnagas desse aqui e eu acho assim a gente que faz desde o último vídeo que eu gravei pra vocês de produtos que eu usei até o final tá então eu acho que foi ali por agosto julho ou agosto que eu gravei esse vídeo e esses aqui então vocês vão calculando aí mais ou menos um por mês que a gente utiliza aqui às vezes eu utilizo mais um pouquinho terminou também um cicaplast Balmy B5 porque eu já disse pra vocês que eu também amo esse produto muitas pessoas me perguntam né Jais mas tu gosta desse produto sim gente eu amo esse produto e sempre compro quando ele está com preço especial tá nas farmácias tem sempre assim alguma época do mês que ele entra ou algum mês que ele entra em promoção e aí também quero te mostrar que também terminou um B pantol tradicional ó esse aqui que é o B pantol derma tradicional terminou o meu irudóide gel tem vídeo gente falando sobre todos esses produtos tá sobre o irudóide se tu queres um produto aí incrível pra clarear olheiras eu vou deixar aqui pra ti no link que eu tenho certeza que tu vai amar esse produto terminou também ai gente terminou também o meu efederme creme esse produto aqui ele terminou ai eu amo esse produto eu adoro esse produto ele é um produto aí muito polêmico né por causa do triclosano mas eu sei que agora eles colocaram ali descrito direitinho na caixinha quanto que vende triclosano enfim então é bem bacana aí vocês pesquisarem um pouquinho mas a gente tem vídeo falando só sobre esse produto e também como eu faço pra utilizar ele vou deixando os links todos aqui pra vocês e se tu chegou nesse momento aqui do vídeo já coloca aí pra mim hashtag usei até o final porque realmente assim ó são os produtos aí que eu usei até o final hashtag usei até o final acho que fica mais fácil assim né pra vocês não escreverem muita coisa eu quero mostrar então já mostrei pra vocês o meu pantal derma e quero mostrar pra vocês o Dersane Hidrogel pra vocês verem no grau que o Johnny ama esse produto olhem o que ele fez gente hoje eu me surpreendi quando eu abri essa caixinha eu não pude acreditar os outros ele sumiu tá e olha o que ele fez gente ele deixou aqui dentro não quando ele assistir esse vídeo ele vai rir né olha aqui ele destruiu o negócio ele abriu tão perfeitamente e ele raspou dentro olha aqui gente esse daqui era um Dersane Hidrogel tá então assim se vocês tem dúvida de que ele gosta desse produto que é de verdade eu acho que agora nesse vídeo de produto aí que acabaram vocês tem total certeza de que o Johnny ama esse produto só pra não dizer pra vocês assim que eu vou tirar muitos produtos desse vídeo porque tem alguns que eu tô deixando aqui pra trás se vocês quiserem eu faço aí uma parte 2 pra que esse vídeo não tenha 30 horas eu quero mostrar pra vocês rapidamente alguns lencinhos esse lencinho aqui removedor de maquiagem da Dazzle da Rinode eu tenho há muitos anos tá gente eu terminei com ele agora mas eu gostei muito inclusive se tem outras versões me contem aqui talvez aquele ali tenha saído de linha mas eu consegui terminar e gostei muito desse produto esse lenço umedecido aqui da Dove esse aqui é o como é que é o nome? hidratação sensível ele é fantástico gente eu sou a louca do lencinho umedecido esse aqui é fantástico vale muito a pena tu teres aí testares ele e aí eu tenho 3 lencinhos umedecidos da Fenza Makeup e aí eu quero te mostrar então todos eles e quero te mostrar o seguinte esse daqui é o de água micelar depois esse aqui o de vitamina C e depois esse aqui o de colágeno se eu gostei de algum deles gente assim eles são lencinhos umedecidos são bem molhadinhos o de vitamina C tem uma fragrância muito aparente e pode ser que se tu não gostes aí de cheiro muito aparente de fragrância aparente talvez tu não goste deles eles são produtos assim bem razoáveis se eu investiria de novo sim pelo valor deles porque eles são produtos assim bem baratinhos mas o meu favorito de lenços umedecidos desses últimos tempos foi esse aqui da Ruby Rose que foi aliás o único produto que eu achei dessa linha cor de rosa aqui deles né que era pra ser aquela linha de argila foi o único produto que eu encontrei pra testar que foi esse aqui ó os lenços removedores de maquiagem da Ruby Rose vale demais a pena e esse aqui gente vem com 25 unidades mas ele é fantástico tá ele vem muito molhado muito é muito delicado eu gostei demais mesmo esse lenço íntimo umedecido da Nides ai gente coisa boa isso aqui isso aqui é muito bom tá ele é muito bom ele é muito delicado ele é muito delicado mesmo bem fininho ele não machuca ai ele é fantástico é o suave o pH dele é natural eu amei esse produto aqui inclusive carregava ele na minha bolsa e ai eu quero te mostrar este aqui da Huggies que são lencinhos umedecidos da Huggies eles moram lá no meu banheiro eu sempre tenho e esse daqui vem com 96 toalhas eu adoro principalmente por causa dessa tampinha aqui que abre e fecha e o último produto que é o meu favorito desses lenços umedecidos aí pra banheiro ali né pra gente ter aquela higiene ali é esse aqui da Neve ficou muito engraçado falando isso é esse aqui da Neve que ai gente esse daqui é o dourado é o melhor deles tá como eu já disse pra vocês tem outra versão também que é a vermelha mas essa dourada aqui é a minha favorita eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo fica longo né a gente fica muito longo eu deveria transformar esse vídeo assim em etapas né em partes mas eu gosto de sentar aí e de contar pra vocês quais foram os produtos que eu usei até o final que eu e o Jône usamos até o final e que a mãe também usou e que o Guilherme também usou então enfim se tu gostou desse vídeo se eu mereci teu like deixa ele registrado aqui pra mim se esse vídeo é útil pra ti foi útil pra ti já lembra de compartilhar ele e já envia pro WhatsApp pra aquele amigo pra aquela amiga que também adora assistir aí um vídeo de produtos que eu usei até o final e é claro né se tu ainda não fores inscritos nesse canal lembra de te inscrever ativa o sininho de notificações porque vem muita novidade por aí um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau